Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo de nosso canal trazendo para vocês as novidades do São Paulo que tem de mais importante do Tricolor nessa quinta-feira, venho trazer aqui para vocês nesse vídeo posso contar com o like no início, deixa o like para apoiar, se inscreva no canal e vamos que vamos E olha só aí pessoal, ontem no jogo contra o Corinthians, o São Paulo entrou em campo com dois zagueiros dois volantes e quatro laterais, um inscrito nosso lembrou a gente falando, olha Teclas, que situação aí no São Paulo apenas Benítez e Éder, que são jogadores diferenciados aí, com um pouco mais de carisma com o gol igual o Diniz falava com o Brenner, que ele tinha carisma do gol, então se você fosse olhar ontem quem tinha carisma com o gol era apenas o Benítez e o Éder, apenas dois jogadores e o restante, quatro laterais dois volantes, dois zagueiros, sem contar o goleiro né, que o Vope debaixo das traves ali resolveu mais uma vez jogou muito bem né, então ali cara, você somando com o goleiro, são nove jogadores que não fazem gols teoricamente né, daí você olha ali apenas Benítez e Éder, que são jogadores que chegam mais no gol, finalizam, cria a jogada, a arma né cara, então ontem o São Paulo se limitou muito apenas tentar segurar, a defesa foi muito bem contra o Corinthians ontem, esse foi um fator positivo nesse duelo mas precisávamos de algo a mais né, o São Paulo não mostrou esse algo a mais, as substituições mostraram isso a diferença igual disso no pós-jogo para vocês, não queriam ganhar do Corinthians, as próprias mudanças ali que você via não eram um sistema para ficar mais ofensivo e tentar buscar o gol, então o São Paulo pecou muito nisso com quatro laterais cara, você olha, é demais né, jogadores improvisados ainda, o Daniel Alves no meio de campo e o falso nove, Bueno lá também né, que entrou depois, não é atacante e o São Paulo fica muito limitado e vale lembrar aí que em 2019, o São Paulo teve um dos piores ataques da história e nesse ataque aí tinha Pablo, tinha Vitor Bueno, que ainda continuam no elenco, é incrível né mas vamos lá, trazendo as novidades para vocês, olha só cara, situação do Racing, o nosso adversário aí da Libertadores cara, os caras estão se reforçando galera, estão se reforçando, daqui 12 dias, há 12 dias tem Libertadores e a gente não vê nenhuma movimentação do São Paulo tentando aí reforçar, buscar um atacante para melhorar esse nosso ataque que está devendo né, e reforçar a defesa então cara, se você olha lá o Racing, eles anunciaram o retorno de Lisandro Lopes isso também está próximo de fechar a contratação do argentino Javier Correa, é um centroavante então os caras estão vindo forte aí, nas oitavas da Libertadores contra o São Paulo enquanto nós nessa dificuldade tremenda, sem fazer gols, uma situação horrorosa do São Paulo e ainda sem o Crespo, que infelizmente está com esse problema de saúde né desejamos melhoras para ele, o retorno logo aí, porque precisamos muito do nosso treinador ontem a gente viu nas mãos do Branda, como é que foi o São Paulo, horrível, foi horrível então galera, a gente olha ali, o Racing está se movimentando e o São Paulo por enquanto, nessa aí de que não tem grana a gente sabe disso né, mas o próprio Casares disse que o São Paulo vai tentar fazer se reinventar aí, tentar fazer algo interessante, mas está meio que complicado né vamos lá, está saindo aí notícias de Caleri, notícias de Michael, notícias não né cara apenas a torcida tentando colocar esses dois nomes de volta no São Paulo não tem notícia de nada, atualizando aí para vocês, para quem já me perguntou hoje se o Caleri vai vir, o Michael vai vir, não tem nada de notícia galera apenas aí a torcedor movimentando nas redes sociais os nomes né o Caleri novamente forte aí na torcida, o pessoal pedindo ele por falta de um camisa 9 então ele está livre no mercado, o Michael também está livre no mercado porém não é porque os jogadores estão livres que eles vão assinar de graça ali com o São Paulo você precisa colocar uma grana nas mãos dos jogadores também não é simples, não é simples, a gente acha que é simples ah está livre, é só pagar o salário, não é cara, não é então nesse momento a gente vai ver o amor do Caleri realmente né se ele ama o São Paulo de verdade, a gente vai ver se o Caleri gosta do São Paulo e se ama, se ele vai vir agora agora que ele está livre no mercado, nada impede dele voltar para o São Paulo a gente vai ver o amor do jogador nessas horas vale também para o Michael né no São Paulo o que é a contratação do Michael só que não pode pagar o que dizem aí, o que ele está tentando receber né então é bem complicado mas não tem notícia de nada atualizado referente a esses dois nomes apenas aí agito das redes sociais mas não tem notícia de nada, beleza? vamos aguardar e ver se rola alguma novidade eu só vou trazer aí na capa, no título, referente a esses dois nomes se houver alguma atualização para trazer para vocês se não tiver, eu não vou colocar nada na capa nem nada no título, referente a esses dois nomes e eu não vou colocar nesse vídeo também, beleza? então vamos lá, trazendo para vocês aí as situações aí dos lesionados do São Paulo, rapaziada o zagueiro Miranda e o volante Luan que saíram no jogo de ontem, não preocupam tá galera e eles estarão aí aptos a atuar no próximo jogo então não teve nada demais aí com jogadores, graças a Deus não teve lesão, não teve nada, beleza? e referente ao Luciano, Sara e William, rapaziada estão em tratamento ainda no Refis sem previsão para o retorno, para a transição antes né ainda não tem previsão e ainda fica aí sem novidades referente a esses nomes aí no São Paulo vamos lá, trazendo para vocês aqui a situação de 4 jogadores do São Paulo que já podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe são eles aí, Hernanes, Rojas, William, Rodrigo Freitas o William que chegou agora o Rojas que o São Paulo renovou agora também já estão aí podendo assinar com qualquer outra equipe um pré-contrato então sabemos aqui, rapaziada que desses 4 o Hernanes não deve ficar mais o Rojas da forma que está encaminhando né depois da renovação não deve continuar e o William tem um contrato até o final da temporada e é um jogador já contestado ele é... sei lá é um jogador que o São Paulo arriscou mas certamente não deve renovar o contrato também o Rodrigo Freitas nada se fala de renovação né e já vimos também que ele é bem limitado na defesa então é bem complicado aí esses jogadores esses 4 aí a gente não vai ter já no ano que vem já fica uma limpa aí também no elenco né rapaziada só o salário do Hernanes aí 1 milhão já economiza bastante né então são 4 nomes aí que certamente não teremos na próxima temporada o Rodrigo Freitas ainda fica em aberto aí né porque é um jovem mas vamos lá rapaziada trazendo pra vocês aqui uma notícia que saiu sobre a premiação dos jogadores né tem alguns boatos algumas fake news aí que os jogadores do São Paulo não haviam recebido a premiação do Paulistão né então isso era tudo mentira tá galera a gente até trouxe um vídeo falando pra vocês explicando direitinho o que aconteceu aí né o São Paulo havia acordado em caso da conquista do Paulista uma premiação para os jogadores e o pagamento seria em duas parcelas daí o Nicola apurou a informação aí que o São Paulo pagou a primeira parcela assim que acabou o Paulista né o São Paulo pagou normalmente ali os jogadores conforme prometido e a segunda parcela foi prometida para o dia 5 desse mês ainda o São Paulo não pagou e o Nicola disse que o São Paulo já está se movimentando já tem o dinheiro pra pagar amanhã então a premiação será antecipada e paga amanhã para os jogadores então não é desculpa nenhuma que os jogadores estavam jogando aí sem receber porque já era um acordo né já tinha um acordo aí que seria pago em duas parcelas então o São Paulo está no prazo então esse não é o motivo o motivo aí que não estão jogando bola é a falta de vergonha essa é a realidade não vejo outra coisa rapaziada não vejo outra coisa falta de vergonha na cara então o São Paulo tem um jogo complicadíssimo agora contra o RB Bragantino um jogo que o São Paulo precisa de mais da vitória mais do que nunca né não é novidade mais falar isso pra vocês né mas precisamos de mais dessa vitória pra melhorar o clima o ambiente porque tá ficando complicado né rapaziada então vamos torcer aí pro São Paulo ir bem fazer bom treinamento os guerreiros hoje se reapresentaram sabe que horas? por volta de 4 e meia da tarde já tarde já né cara por que não colocam pra levantar cedo né de castigo nesse frio se reapresentar 8 da manhã não ainda tiveram o privilégio de se reapresentar só de tarde dormir até mais tarde depois do jogo que eles fizeram ontem né mas faz parte faz parte comente aí o que vocês acharam das informações aí esse é o vídeo que assim que tiver mais novidades vamos trazer aqui pra vocês beleza rapaziada isso é tudo que temos hoje tamo junto e até a próxima valeu tchau tchau